Tu Foste Apenas Tu Foste Apenas Tu Foste Apenas Uma história e uma noite Tu Foste Apenas Um exército e uma noite Tu não mereces Mais do que o mundo 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 Tu Foste Apenas Tu Foste Apenas Uma história e uma ocultada Mas eu não posso Sair de mim Para te encontrar Alguros por aí Mas eu não posso Sair de mim Para te encontrar Alguros por aí Porque foi-te a ferida Um encontro de uma noite Um encontro de uma noite Que tu Foste Apenas O exército e uma noite Tu não mereces Mais do que o mundo 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 Tu não mereces Tu não mereces Mais do que o mundo Tu não mereces Mais do que o mundo Uau! Mais um que mundo!